A CIDADE NO BRASIL 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 Ratos e mais ratos circulando as favelas Muito bem, saiam da mira dos tiras São eles é quem forçam, são eles quem atiram Reze pra sobreviver Os ratos sim, sem dúvidas vão sorrir Porque a vida nas favelas é assim Mirou, atirou, com certeza vai cair O tiro inicial é fatal E aí cachorrão? Mano, cobre eu tô legal Chegou a hora, mais um corpo já caiu Sua alma subiu para o céu Quem matou fulano no natal Não foi papai noel Ideia vai, ideia vem No domingo morre alguém Quem matou morreu também Mais que todos Moleque perigoso Com a mente feita Era corajoso Guri, seu sono é eterno Sua carta eu já escrevi Está chegando aí Seu corpo está em paz Isso é tudo que eu quero Sua alma é incapaz Esteja bem no inferno Posso lhe dizer que vários estão indo Também posso lhe dizer que é por causa do cachimbo Ou confusão Saia da função Antigamente era bom Se toca se liga então Ouça o nosso som Dá o pó, só o outro acorda no pescoço Ou o esqueleto está andando por aqui Perigo, janelas fechadas Nebrinha total, roubo de varal Se quer encontrar os seus bagulhos Então corra na bocada É fatal Mas cuidado com a isca Cuidado não arrisca Se eles te tomba Eles te tomba Se vacila Eles atiram Muito bem Saiam da mira dos tiras São eles é quem forçam São eles quem atiram Muito bem Saiam da mira dos tiras Saiam da mira dos tiras São eles é que passam São eles que atiram Reze pra sobreviver Muito bem Muito bem Saiam da mira dos tiras Saiam da mira dos tiras A covardia toma conta do lugar, dando mancada roubando os caras Só pensa em se drogar, só ideia de animal, desse esquema estou legal Por que? Queira viver você também, não dê mancada com ninguém Você merece, você merece uma explicação Se der mancada sem perdão, pá pá pá, pum pá, caixão Você está conhecendo a quebrada por dentro, não se assuste com a gente A atitude é 100%, estamos de volta detonando tudo Espalhando nossa mensagem para o mundo, rá rá ratos e mais ato me parando Querendo saber quem eu sou, quem é você? Eu sou o cobra, conto com o apoio do meu mano, D.O.G. DJ lá, pode crer, pá pá pá, pum pá, pode vir que eu quero ver Pode vir, vem, clique, clique, vem Mano cobra nas paradas, uma serpente, cobra criada, vacilou Pode acreditar que é a lei da favela, pode se preparar Dando mancada na quebrada, por causa de utéria De um relógio velho, cavando a casa, um cemitério Pilantas como você com certeza vai cair E pode ter certeza que não, vai subir, vai descer Pra queimar do inferno, já prepararam as madeiras pro seu terno Não teve humildade, sem chance Aqui é o CDM, muito mais pesados do que antes Reze pra sobreviver Muito bem, saiam da mira dos tiras Saiam da mira dos tiras São rezas que passam, são rezes que atiram Reze pra sobreviver Muito bem, saiam da mira dos tiras Saiam da mira dos tiras São erros é que passam, são erros que atiram Reze pra sobreviver Muito bem, saiam da mira dos tiras São erros é que passam, são erros que atiram Reze pra sobreviver Muito bem, saiam da mira dos tiras Saiam da mira dos tiras São erros é que passam, são erros que atiram Mas o prazer é de viver Vocês estão concluindo o resumo do que acontece nos bairros mais violentos do mundo Enquanto a Secretaria de Educação Pública e o Governo do Estado Não investirem em policiais qualificados E o impacto dos problemas relacionados aos bairros da periferia São de medo não terão uma solução A população já não aguenta mais A população dá muitas queixas e quer eficiência da polícia Fica aí a cobertura exclusiva Voltamos a qualquer momento com mais informações